Como acabar com ciúme na relação ao ponto de fazer aquela relação com aquele cara prosperar? Parar de ter incômodos, estresse? O grande problema do ciúme é que ele acaba acarretando muita energia negativa para a relação. E muitas vezes a gente não controla o ciúme. E a pessoa que está com a gente acaba se afastando ou até terminando o relacionamento porque não aguenta mais aquele ciúme que a gente tem. Eu vou te ensinar aqui quais são os passos que você pode começar a adotar agora que vai acabar com esse teu ciúme. Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos, em gatilhos mentais que proporcionam com que o cara que você gosta corra atrás de você. Então se você quiser aprender a deixar ele na sua mão, fazer ele correr atrás de você e ter um relacionamento mesmo saudável, de valor, clica no botão inscreva-se do canal aqui e depois no sininho. Porque aí a partir do momento que você aperta o sininho, o YouTube notifica você quando chegar um vídeo novo. O ciúme nada mais é do que um controle que você quer ter sobre os hábitos da outra pessoa. Você sente insegurança e medo da perda. E esse medo da perda te descontrola porque você acaba querendo controlar os hábitos e os caminhos que a pessoa quer tomar. Por exemplo, a pessoa quer falar com outra pessoa e você interpreta coisas na sua cabeça e baseado nessa interpretação você tenta privar ela de ter liberdade de fazer algo. Não é verdade? Ciúme baseia-se em autointerpretação. Então se você está vendo um cara que você gosta conversando com uma mulher, você interpreta que possivelmente ele pode estar dando em cima dela, ela pode estar dando em cima dele, ele vai querer flertar com ela, ela pode ser que esteja usando malícia dela nele. Então você interpreta coisas e através dessa interpretação você faz o quê? Age com uma atitude de cobrança. Você cobra ele, você tenta proibir ele de falar com outra pessoa. A mesma coisa o homem faz isso, né? Tenta proibir a mulher de falar com os amigos, de sair. Por quê? Porque ele tenta interpretar baseado na visão que ele tem ou experiências que ele já teve, traumáticas. Talvez ele esteja, tenha traído. Ou às vezes um homem, né, que ele acaba gandaiando muito, pegando muita mulher, traindo, ele tem medo de ser traído, né? Então esse é um gatilho que é disparado na mente dele. O ciúme, ele só acontece quando você vê aquilo que você mais tem medo de perder. Pra você ter ciúme, você tem que olhar e interpretar. Sem ver isso, não tem como você muitas vezes ter ciúme. Por exemplo, pra você ter ciúme, você tem que ver o homem que você gosta falando com alguém, mandando mensagem pra alguém, né? Você tem que ver isso. Pra acabar com esse ciúme, você precisa eliminar tudo aquilo que gera uma interpretação visual tua. Comece a cortar de você mesma, olhar ele no perfil do Instagram dele, ficar seguindo as redes sociais dele, olhando o que ele anda fazendo ou não. Isso vai acarretar numa interpretação da tua mente e você vai acabar tendo ciúme. E esse impulso de emoção faz você cobrar ele, discutir com ele. E isso acaba estressando ele. Porque muitas vezes ele não tá fazendo nada. Ele só tá conversando com a amiga dele de tempos. Só que essa tua interpretação faz você achar que pode vir a te trair, pode vir a acontecer alguma coisa. E isso faz você ter um impulso. E esse impulso faz você ter cobrança. Quem ama de verdade, deixa o outro livre. E essa frase é dita no Pequeno Príncipe, no livro Pequeno Príncipe. Se você ama uma pessoa, deixa livre. Então, a liberdade da pessoa, ela já tá imposta nela antes de você se relacionar com ela. Ela tem o livre-arbítrio de conversar com as pessoas que ela quer. Já tem amigos antes de ter relação. Só que você tenta privar ela dessa relação. E a pessoa, quando tenta ser privada da liberdade, ela começa a ficar estressada. Não é? Ela começa a criar rebeldia. Uma filha que é sempre proibida pelo pai de sair de casa, ela acaba fazendo o quê? Escapando. Pulando a janela. Quantas vezes você já não escapou na infância? Né? Do seu pai proibindo. Talvez o seu pai tenha dado liberdade. Talvez não. Mas minha mãe, por exemplo, acontecia isso. Meu pai pulava a janela do quarto dela, né? Tinha uma relação. E olha aí. Saiu eu. Porque o meu pai pulava a janela da casa da minha mãe pra ninguém ver. Porque o pai dela proibia, né? Então, o que acontece? O ciúme não é só a insegurança da pessoa que a pessoa tem. Às vezes é um trauma associado à traição que ela teve. Só que pra você acabar com esse medo, com esse ciúme, muitas vezes doentio, você precisa parar de olhar tudo aquilo que você tenta ver e criar essa interpretação baseada no que você viu. Então, repetindo. Qual é a dica pra acabar com o ciúme? Pare de seguir ele na rede social. Pare de seguir. Dá um ou falam nele, ok? Um ou falam o que que é? É parar de seguir ele. Clique em não seguir mais. Para de olhar as redes sociais dele. Instagram, stories. Para de tentar visualizar aquilo que você quer achar. Entendeu? Muitas vezes você quer, quer, quer achar ele, fazer alguma coisa pra acusar ele de algo. E acusar só destrói a relação. Entendeu? Agora, pare de seguir, pare de olhar. Ah, Diego, mas eu vou parar de seguir ele? E se ele perguntar pra mim? Diga a ele exatamente isso. Olha, eu ando tendo muito ciúme de ti e isso vai estragar a relação. E como eu gosto de você, eu resolvi parar de te seguir, parar de cortar todos os vínculos que eu possa ficar olhando e tendo a interpretação do que você anda fazendo. Se você for fazer, você vai fazer. E no momento que você for fazer, eu só vou cortar você da minha vida e vou começar a me relacionar com outro homem. Agora, enquanto eu gosto de você, enquanto eu vejo que você é fiel e eu vou ser fiel, então tudo certo. Só que eu não quero ter esse ciúme pra que a gente estrague a nossa relação. Pronto. Esse é o motivo que você vai dar pra ele. Agora, a primeira atitude que você deve adotar é pare de seguir ele nas redes sociais. Pare de ficar visualizando o que ele anda fazendo ou não. Diego, mas eu não consigo. Corta. Exclui. Se for possível, até bloqueie ele na rede social. Não no WhatsApp, né? Mas olha, você explica pra ele. Olha, fulano, eu vou te bloquear no Instagram, mas não é por mal, tá? É porque o meu ciúme anda atrapalhando a nossa relação e você sabe disso. Eu vou te bloquear durante um tempo só pra eu parar de olhar. Sabe? Porque senão eu vou ter ciúme. Entendeu? Pode perceber. Quando você olha ele falando com alguém, quando você olha ele fazendo algo, isso te causa ciúme. Parando de olhar, você para de ter ciúme. Parando de estimular, você para de ter interpretação. E essas interpretações aliviam o seu ciúme e fazem você ter um relacionamento mais saudável com ele. Você conversa com ele. O que você estava fazendo? Sabe? E sempre que for perguntar o que ele estava fazendo, não deve ser baseado em cobrança. Deve ser baseado em o que você estava fazendo hoje. Ah, foi bacana, legal. Quando você começar a sentir que está tendo ciúme, você para de falar com ele. Fala, olha, eu vou fazer algumas coisas aqui e depois a gente se fala. Corta a conversa. Porque isso faz com que você faça outra coisa importante no seu dia, faça exercício físico, um hobby que você anda fazendo, conversa com amigas e esquece, alivia essa tensão. Porque enquanto você ficar conversando com ele, ficar interpretando mais ainda, mais a sua mente vai ganhando justificativas para a cobrança. E a cobrança e privar a liberdade dele que faz ele querer fugir. Bote um passarinho numa gaiola e abra um pouco da porta para ver o que vai acontecer. Ele vai fugindo na primeira oportunidade. Porque você prende ele muito. O cachorro é assim. Você prende o cachorro no canil muito tempo. Quando você solta, ele sai igual um louco. Não é verdade? Então, aprenda a lidar com o seu ciúme. Eu te garanto que o teu relacionamento com ele vai começar a andar de outra forma. E se você está lidando com um cara que já está frio contigo, ele esfriou, ele se afastou, e você quer que esse cara corra atrás de você, ou talvez ele esteja contigo há muito tempo, mas não assume relacionamento, eu tenho duas aulas, duas técnicas na verdade, numa aula só, que vão fazer você entender como fazer um cara correr atrás de você. Duas técnicas que fazem um cara de imediato, ou assumir relacionamento sério, ou correr atrás de você. Se você quiser aprender essas duas técnicas especiais, eu vou deixar nessa aula que está aqui na descrição do vídeo, está no link especial que tem ali. É só clicar ali que você pode assistir essas aulas. Eu te garanto que esse cara vai correr atrás de você, depois de utilizar essa técnica. Ou também pode clicar no primeiro link da descrição do vídeo, quem está no celular, né? Ou nos comentários, na verdade. Que aí você tem acesso a essa aula completa, imediato. Deixe o seu like para avisar o vídeo, e te vejo ali dentro da aula. Beijo. Música Música